Me deixe em paz! Ei, precisamos das respostas! Esse é o único caminho! Ei! Isso é inútil! Ah! O quê? Eu acho que isso não é pra mim! E nem esse! Azar! Desprodiga o seu tempo! Eca! Obrigada! 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 Ventilação ativada! Ah! 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 Sério? Ah! Ah! Que mal educada! Ah! Ah! Até mais! Lily! Vamos lá! O que aconteceu, senhorita estrela? Tire esta aqui! Quem? Preciso encontrá-las! Antes que seja tarde demais! O que aconteceu? Nada de cola! Casey! Estou ocupada! Preciso das respostas! Tá bom! Pega! Elas estão colando... Gravitação! Minhas respostas! Nada de cola! Nada de cola! Blah, blah, blah! Ok! E aí, vem lá! Certo! Próximo dia Nada de dormir, nada de colar Eu não gosto mais desse lugar Casey, vamos pra casa Tô ocupada Casey, eu disse casa Casa? Ok Sigam elas Casey, faça alguma coisa O que ela está fazendo? Vamos sair daqui Você é incrível Vamos lá Você está aqui Não, sem cola Espere, Casey Casey Esse é um sonho É apenas um sonho Eu gosto desse lugar Estamos no espaço Ei, calminha Ei, você Forasteiras? Sim Eu tenho que mandá-las de volta Garotas? Meninas Mas eu tenho que... Corre! Mas eu quero ajudar Oi, pessoal Vocês são novas Oh, sim Não, eu tenho que ir Desconhecida O que é isso? Ei, bobinhos É só um brinquedo Vamos resolver isso Tudo limpo Eu gosto deles Temos que encontrar o portal É só um brinquedo Obrigada É só um brinquedo Obrigada Oh, garotas! Estou... Aqui! Corra! Venha! Pare, pare! Garotas! Vamos nos divertir! Não, não! O que vocês fizeram? Funciona! Ei, vamos para a aula? Bem-vindas! Oi! Vocês de novo? Nome? Essa é a nossa única chance! Ai, querida! Finalmente! Estamos no espaço! Mãe, nos ajude! Vocês estão em um par de diversões? Estou tão feliz! Divirta-se! Nós vamos ficar aqui pra sempre! Parem! Estou aqui pra ajudar! Ajudar? Silêncio! Garotas! É hora de voltar! Obrigada, diretor! Tchau, meninas! Eu vou sentir falta delas! Uau! É nossa chance! Vamos lá! Uau! Sim! Vamos! Vamos tentar este aqui! Cadê todo mundo? Ei! Ei! O que? Precisamos sair daqui! Sem conexão! Vamos sentar este! Não vai ajudar! O que você me diz agora? Ai, vamos! Atendo o telefone! É o diretor! Oi, garotas! É o diretor! É o diretor! É hora de uma pausa! Eu tenho que enviá-las de volta! Que nome lindo! Certo! Uau! Ei! Nada de colar! Eu não deveria estar aqui! Mãe! Eu preciso de ajuda! Que perda de tempo! Você! Ei, Casey! O que? Desculpa! Isso deve ajudar! Professora, eu preciso de um livro didático novo! Que garota desastrada! Boa! Sim! Seu laptop! Aqui está! Obrigada! E quem é você? Eu sou a Lily! Lily! Que nome estranho! Tudo bem! Ufa! Lily! Você veio me salvar? Não! Vim pra me divertir! Isso não é nada bom! Não é! Hora da diversão! Quero um pouco! Sem comida na aula! Ela tem razão! Sem comida! Ha! Não! Eu gosto disso! E de todos esses! Hã? 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 Você não vai dizer não pra isso! Hã? 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 O quê? Você não é louca! Professora! Foi ela! O quê? Foi isso! Diretor! Hã? Hã? Onde fica o portal? Hã? Somente na nossa espaçonave! Cachorro quente! Pizza! Ei, Casey, vamos comer alguma coisa Não temos tempo pra... Certo Não é seguro Não é seguro Eu vou comer o meu almoço Do infantil Eu vou levar isso Isso vai dar Certo Negado Eu tenho um cartão Ei, crianças Não me façam perder tempo Mãe, a Lily tá agindo errado Tudo certo Mesmo? Uau, nada mal É meu Ok Olha aquelas novatas Que nerd Vamos zoar com elas Sim Gravitação O que? Vou mostrar quem manda Ei, liga isso Nunca Tá certo Tá certo Uau 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 Legal Sim Aham Uau Uau Oc O uau 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 Preciso ir ao banheiro! Espere! Ei, seu perfeito! Você vai se arrepender disso! Mal aluno versus bom aluno! Aqui está sua prova! Pode começar! Lily, me passa cola, por favor! Aham! Lily! Isso! Tomara que o Chris tenha pesadelos! Ela é um pesadelo! Eu sou o Chris! Tu preso o corpo da Lily? Nossa! Pelo menos não preciso me barbear hoje! Uau! Perfeito! Chris, acorda! Oh, meu Deus! Meu filho já é um homem! Aqui está tudo o que precisamos! Meu Deus! Vou levar a vida inteira para aprender isso tudo! Fácil! Como estão os estudos? Oh! Está tudo certo, mãe? É isso! Pode me mostrar o que você já fez? Assim você vai reprovar! Ok! Grado! Ok! Crianças! O jantar está pronto! Mãe! Estamos indo! Bom apetite, crianças! Mãe, me passa a carne, por favor! Você quer carne? Sim! Ok! Pode pegar! Não! 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 Não se atreva! Eu sou vegana! Ops! Foi mal! Não se esqueça de estudar para a prova! Ok! E... Tchau, Lily! Dá comida para o gato! Você fará uma prova importante amanhã! E precisa se preparar! Ah! São só cinco minutos! Vamos jogar! Vai! Dá tempo! Ok! Só cinco minutos! O de sempre? Sim! Ah! Você está estranha hoje! São cem dólares! O quê? Cem dólares? Claro! Imagina se eu tivesse feito as do pé! Credo! Ela não cuida das mãos! Uau! O cheiro é bom! De que marca é? Eca! Já se passaram quinze minutos! Eu estou atrasado! Mas acho que não tem problema! Chris! Ei! Isso é pra você! Isso é pra mim! Sabe... Na verdade... Eu não odeio você! Ah... Também não te odeio, Chris! Oh! Droga! O que eu faço agora? O que eu vou vestir? O quê? Eu não sou de mim! Ah... 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 E... Eu tenho, Lily! Eu tenho também! Ah! Sai daqui! Ah! Ah... Ah... Ah! Como é que isso funciona? Vem até o quadro, Lily! Não é fácil demais! Fala sério! Fique calado, Cris! Lily! Sai daqui! Nossa, parece que a Lily está naqueles dias hoje! Cris, o que você está fazendo? Assim eu vou engordar! O que você está fazendo? Cara, você esqueceu o que o nosso time está jogando hoje? É melhor se trocar rápido! Está satisfeito agora? Cara, é basquete! Essa prova é muito importante para todos vocês! Cris, que é de você! Estou atrasado! Desculpa o atraso! Não nos divertimos a beça ontem! Eu disse para estudar! Não nos divertimos! Obrigado! Oi, Lily! Por que você tá mexendo nas coisas do Chris? Nada! Olha só minha bolsa nova! Ah, é tudo igual! Pegou pesado dessa vez! Nossa, posso experimentar? Que cor maravilhosa! Que maluco! Uau! Pode me ajudar? Aham! Obrigada! Aham! 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 Ei, Chris! Pega! Aham! Aham! Minha nossa! Ah! Aham! 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 Meu Deus! Esse é o melhor chocolate que já comi na vida! Aham! 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 Não! Aham! 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 Cris! O que é eu em você? Oh, Lily, querida, o que você está fazendo? Enlouqueceu! Sim, mãe, o Cris está quase chegando. Vamos estudar pra prova. Por quê? Não me avisou antes. Talvez fosse melhor você trocar de roupa, não? Vem, vem, vem! Oi, mãe! Senhora Sandra! Ok, mãe! Vamos estudar pra prova! Oh, ele já está me chamando de mãe. Uau! Minha primeira nota boa! E aí, gatinha? Você é bem gostosa, hein? Que tal a gente marcar de sair? Uau, cara! Você deve estar me confundindo com outra pessoa. Regata, pega leve! É melhor dar fora daqui! Como uma nerd dessas pode ser tão forte? Ah! Bu! Oi, Cris. Vimos que você andava saindo com aquela nerd. Como é que você teve coragem, cara? Ah, e por que vocês acham que a Lily é uma nerd? Eu acho ela linda. O que há de errado com você? Ah, cara! O que você fez? Não, é aquela maluca! Caiu fora, seus ratos! Eu estava pensando, e se a gente fosse a uma cafeteria ou algum outro lugar? Sempre sem namorar comigo mesma. Me apaixonando de novo, continue se apaixonando. Me apaixonando de novo, continue. Me apaixonando... Isso é terrível! Oi, amiga! Onde eu vi a coisa? E aí, amiga? Depois de fazer compras, eu vi um vestido horroroso. Mas aí, alguma novidade? Beleza. Vou me encontrar com o Cris. Iba! Sabe que há um tempão que estou tipando vocês dois. Espero que você escolha o vestido perfeito. E não se esqueça de fazer a unha. Está me ouvindo? Manicure! Manicure. Ainda é um pouco cedo demais. Estou pronto para ir! Desculpe. Não, estou atrasada. Ainda temos dez minutos. Não! É proibido comer na escola, mocinha. Está legal. Essas crianças. Pô, você deve ser a Lea. Entre, tome o seu lugar. Desculpe. Precisa de algo? Não. Valeu. Aham. Quer um pouco? Não. Isso é proibido. Vou ouvir isso mais tarde. E o próximo assunto será... Acorda, acorda. Não fui eu. Suas orientações, por favor. Ah, onde você está indo? Rob, você pode me mostrar o que ocopiou? Aqui, professor. Obrigado, Rob. Rob, pode me ajudar com o meu teste, por favor? Está tentando dormir. Desculpe. Aqui está o seu teste, dorminhoca. Pode me ajudar? Não. Não. Por favor. Valeu. Que seja. Uau, impressionante. Esse é o melhor trabalho de todos. Ah, que sortuda. Bom trabalho, Rob. Você é o melhor aluno que eu já tive. Mais um, dois. E você será esposa. Minha mãe não vai gostar. Ai, credo. O que foi isso? Que chato. Isso fui eu? Eu acho que você é bem gostosa. A propósito, você fez minha lista de casa? Ah, não. Olá, Sr. Peterson. Oi. Sr. Peterson, onde? Eu preciso aprender a me defender. E eu tenho que passar no teste. Combinado. Vamos, vamos lá. Agora você está pronto. Isso é uma festa. Eu quero ir pra casa. Aqui, beba isso. Tudo bem. Isso. Uau. Ah, credo. Que esquisito. Como você ousa terminar comigo? Ah. Ah. Uau. Oi. Uau. Ei. Acho que está rolando uma química. Ah. Nah. Gosto de matemática. Um novo recorde mundial! Uau! Que máximo! Livra na biblioteca! Você vai ver! Você deveria aprender a se defender! Turma, quem quer vir ao quadro? Leo! Ah! Não tô muito bem! Ah não! Rob, leve a enfermaria! Agora! Claro! Eu queria responder aquela pergunta! Minhas costas! Vamos lá, cara! Você pode, por favor, cuidar desse puxa-saco? Alô! Temos uma emergência! Assista e aprenda! Isso é pra você, Sr. Peterson! Oh! Obrigado, Rob! Você é o meu aluno preferido! Não, fácil! Agora é a sua vez! Isso é pra você, Sr. Peterson! Você tem muito o que aprender! Uau! Be the best version of yourself! Let's change, let's change. Let's change. Be the best version of yourself! Today. Pretty much-o Be the best version of yourself! Let's change, let's change. Let's change. Onde estou? O teste! Vamos, vamos, vamos lá! Espere! Eu sei que você tem algo mais! Tudo! Boa sorte no teste, Lia! Certo! Lia, você está tentando colar de novo? Não! Você errou ali, hein? Oh, como eu não vi isso? Oh, bom trabalho, Lia! Eu tirei dez! Eu tirei dez! Você tirou dez! Isso é seu dever de casa! É hora de uma transformação! Finalmente! Posso ir pra casa agora! Eu não quero ir pra casa! Eu não quero ir pra casa! E fazer as coisas que eu quero! Eu não quero ir pra casa agora! Eu não quero ir pra casa agora! Eu não quero ir pra casa! Só me refrescar um pouco! Obrigado, mãe! Uma dieta bem balanceada! Queijo extra é meu preferido! Tô atrasada! O que eu posso fazer? Você é tão esquisito! E aí? Leal! Segura aí! Obrigada! É sempre assim!